Música O tempo para esta terça-feira no Rio Grande do Sul será chuvoso com possibilidade de tormenta abaixo da faixa entre a região das Missões e o litoral sul gaúcho. Isso porque a área de baixa pressão atmosférica que ingressou pelo noroeste do estado no final de semana abriu passagem para uma nova frente fria ao sul. Na outra metade, entre o Alto Uruguai e o litoral norte, passando pela região metropolitana, haverá bastante nebulosidade à tarde e à noite, poucos períodos de sol, pancadas de chuva e rajadas de vento de até 70 km por hora em pontos isolados. Os termômetros devem variar a temperatura entre 17 e 21 graus em Porto Alegre, de 18 a 24 graus em Capão da Canoa e de 15 a 19 graus em Uruguaiana. Música A Casa Madriana, no centro de Porto Alegre, é o segundo lar do Fábio e da mãe dele, Tânia. Eles vêm de navegantes em Santa Catarina para a capital gaúcha a cada 15 dias. Fábio tem uma síndrome rara nos pulmões e faz o tratamento na Santa Casa. Aqui, recebe acolhimento e apoio. Eu digo assim, aqui são anjos de pernas, são aqueles bem acolhedores, sabe? Então, um lugar para você ficar, para você dormir, alimentação e se sentir bem espiritual, é maravilhoso, sabe? Porque você se sente muito bem aqui. A Casa recebe pessoas de todo o país. Os pacientes que chegam são encaminhados pela assistência social da Santa Casa. 70% dos hóspedes são crianças acompanhadas das mães. Hoje, o local conta com 60 leitos. A gente oferece todas as refeições, a gente tem capela, brinquedoteca, temos uma biblioteca, inclusive. Então, a ideia... e oficinas, né? Hoje, por exemplo, a gente vai ter uma oficina de patchwork, que as mães aprendem a costurar. Então, isso é bem importante para ajudar no tratamento, ajudar na estadia deles aqui. Além do... não é só o suporte de um espaço físico, é um suporte espiritual, é um acolhimento, né? A Casa proporciona tudo isso para eles. O espaço é mantido por meio de doações. Este mês, comemorando três anos de funcionamento, a expectativa é ampliar a assistência. O objetivo é reformar o terceiro andar, ainda fechado por falta de recursos. A meta, este ano, e por isso a gente está fazendo esta campanha com a comunidade, é que a gente consiga ampliar de 60 para 80, 85 leitos, porque aí a gente vai acolher mais pessoas. Para isso, as parcerias são fundamentais. Quem quiser ajudar com doações, pode acessar o site ou entrar em contato pelo telefone. Para auxiliar com alimentos ou outros produtos, é possível entregar direto na instituição. Aqui você tira as suas angústias, as suas tristezas, você é que chora de alegria. Tem os momentos tristes da gente, né? Mas é que o povo acolhe e nos abraça. O povo acolhe e nos abraça.